Oi, tudo bem com você? Gente, estou separando aqui a festa tropical que a gente vai fazer agora, à tarde. Estou quase pronta também pra já ir na festa, mas eu tô separando tudo porque essa festa vai ser na casa da Clarice, do canal É de Mãe. Ela vai fazer uma recepção mais simples, assim, um café da tarde. E acompanha aqui nos preparativos, ela também tá fazendo preparativos por lá, não esquece que vai estar aqui nos cards, no box de informações do canal dela pra vocês acompanharem. Mas depois eu vou contar uma coisa muito legal pra você, uma surpresinha que você vai amar, tá? Então, começando aqui a separar as coisas, olha só, tá tudo aqui em cima da minha mesa, do ateliê. Aqui eu tenho festa que eu já busquei essa semana, eu coloquei tudo no chão aqui, tem que guardar depois. Aqui a gente tem mais alguma coisa de festa da Minnie que eu tenho que guardar também. E o meu esposo ainda agora buscar mais decoração de festa. E aí eu não vou junto porque eu tô separando essa daqui. Porque hoje é domingo, então estamos separando pra montar a tarde. E ele vai lá buscar a festa que ficou de ontem, né? Então, super na correria. Então aqui, gente, eu já estou encaixotando as coisas. E a gente vai fazer aqui, ó. Vai usar um dourado, que na verdade é só o número mesmo, né? Porque aqui tá a idade, ó, eu já enchi um balãozinho, só falta encher o outro. Que é o 41, olha que idade mais linda. E aí a gente vai encher aqui depois, eu tô levando aqui pra encher. E aqui, ó, eu tô levando as pecinhas em MDF que eu já até mostrei aqui no canal, preparativos de festa Flamingo. Tem aqui no canal também, tá? Vou ver se eu deixo nos cards pra vocês que eu já fiz aqui, já passei aqui no canal. E pra vocês se inspirarem, né? Porque essa decoração vai ser um pouquinho diferente. E aqui a gente vai usar também o amarelo. Eu não quero usar muito a pegada rosa, sabe? Porque ela não curte muito, assim, puxando pro rosa. Não que ela não goste de rosa, ela gosta de todas as cores. Mas pra ficar aquela pegada diferente, né? Mudar um pouco o rosa. Vai ter o colorido também das flores. As flores estão aqui, aquelas flores de papel. Que eu já deixo aqui pronta. Aqui tem umas folhinhas também, vamos ver se a gente vai utilizar. E aqui dentro, ó, eu tô levando uma toalha de mesa branca. Porque a gente vai usar a mesa dela lá. E também tô levando essa daqui que é setim, tá? Pra gente fazer na parte aqui da mesa. Essas inspirações eu tirei lá do Pinterest, gente. Porque, ó, a gente tem que se inspirar e fazer o que a gente, né? Tem com as peças que a gente tem. E reinventar. Então eu sempre pesquiso na internet, no Google, no YouTube, enfim. Pra ter inspiração também. Vou criando outras coisinhas aqui, até que a gente cria tudo, né? E aí, a gente pegou... Eu vou pegar essa inspiração aqui. Não sei se vai ser isso mesmo. Dessa parte aqui, ó. Eu até fiz um esboço aqui, um mini desenho. Aqui na mesa eu quero passar o tecido listrado. E na lateral eu colocar flores. Na verdade, na lateral de cá. Porque na lateral de cá vai flores. Vamos supor, o inverso vai ser no painel. Tá? Por exemplo, flores aqui, flores aqui. Se flores aqui ou flores aqui. Você entendeu. Vai ser o contrário. Eu acabei desenhando do lado, né? Não. Vai ser o contrário. Então, as flores vão ficar aqui. E essas flores, ó. Se fiz até a seta, vão ficar do lado de cá. Exemplo. Aí, a gente vai colocar a idade aqui. Tá? A gente vai usar a cortina dela, da casa. Gente, tá muito legal esse vídeo. Pra você acompanhar. E ter inspiração, né? De festa dentro de casa. E também usando a mesa dela. E usando a cortina dela. Então, já posiciona na frente de uma janela aí. Que dá super certo. E aí, aqui. Eu vou levar as peças de mesa, né? Sport de bolo. Eu mais ou menos coloquei aqui. Mas não tá completo. Talvez a gente use caixote de feira também. Na decoração. E aqui, ó. Tô levando caixepó. Ah, agora que eu lembrei de uma coisa. Pera aí. Eu vou levar esse outro buchinho aqui. Porque eu vou ver se eu uso dois caixepós com bucho. Ou eu coloco essa folhagem aqui que eu tô levando. E pra isso eu vou precisar de apoio na hora de colocar aqui dentro. Porque o vaza bem largo a tampa dele. Então, né? Temos aqui o flamingozinho em MDF. Que eu mesmo pintei aqui, tá? Essas aqui, essas luminárias que são super fofas. Elas estão com luz. Então, vai ficar bem lindo lá. E aí, gente. Eu quero trazer esse negócio. Essa... O prata. Pra decoração. A gente vai ver lá. Porque, na verdade. Não vai ser assim. Muitos docinhos que ela vai fazer. Não. Ela vai fazer o bolo principal. Já tá lá, na verdade. O suporte de bolo. E vai fazer tortas e tortas salgadas. Enfim. E aí, vamos ver como que a gente vai dispor aqui. Todos os salgados e doces. Tudo numa mesa só. Sim. Dá pra fazer? Dá. Principalmente em festa de adulto, gente. Fica muito legal. Uma festa mais reservada. Estamos levando pratos verdes. Né? Então, verdes e pratas. Tá vendo? E estamos levando esse aqui. Eu estou levando esse aqui também, ó. Que é pra dar uma elevada, às vezes, em algum enfeite, ó. Na mesa. Né? Então, me preocupo com... Isso também. No mais, tá tudo aqui. Eu vou encaixotar agora. Acabei de chegar aqui na casa da Clarice. E eu vou mostrar pra vocês o espaço que eu vou fazer a decoração. E lembrando da dica de fazer a decoração dentro de casa, gente. Vem ver o João. Depois eu vou mostrar o João, tá bom? Olha que lindo, João. Que legal. Ai, sorrisão. Ai, sorrisão. Chega na casa da aniversariante, né? Oi. Gente, hoje é aniversário da Clarice. Tá de parabéns. Obrigada. E tá fazendo muita coisa, né? Cheguei, tá fazendo bolo. Bolo empanado. Tá ligado. Vou dar uma espiadinha no bolo. Gente, olha que bolo maravilhoso. Como é que é o nome desse bolo? Como é que é? The Cake. Naked Cake. Naked Cake. Nossa amiga aqui, ó. Naked Cake. É, esse bolo aí, Chique. Eu tô ensinando o creme, que dá pra usar no meio e dá pra botar na cobertura também. E vou tá ensinando o pão de ló também. Show de bola. Daí depois você vai tá passando no teu canal, né? Vou tá passando lá no canal. E tá mostrando os preparativos também lá, né, Clarice? Isso. Como vai ficar decoração. Eu vou mostrar agora o espaço ali, onde que vai ser, na sala da Clarice, pra vocês verem ideia bem legal. Ó, esse aqui é o espaço. Tá ruim de enxergar aqui que a gente tá com... Eu já vou fechar a cortina. Você vai ver bem certinho a cortina. A gente já separou a mesa aqui. Depois eu vou colocar uma toalha nela. Não vai ficar essa verdinha. Olha, a gente resolveu dessa vez usar a cortina dela mesmo. Olha só. Né? Então se você tem uma cortina neutra, vale super a pena. Você pode fazer qualquer tema, gente. A cortina dela é meio que... Que cor que é, Clarice? É um tom de... Algumas pessoas chamam tom de pastéis, outras chamam de off-light. Aí... E ele é um... Um tom neutro. Como é que é o nome desse tecido mesmo? É um jacar, né? É um jacar. Olha que lindo, gente. Mas enfim, se você tiver aí uma cortina rendada, uma cortina neutra, ou até mesmo se a cortina for da cor do... Das cores que você vai fazer aí no seu tema, aí você não precisa nem trocar, gente. Ó, eu não tô trazendo estrutura nada, tá vendo? Ó, própria cortina da casa. E essa daqui vai ser a mesa, né? Que eu já mostrei pra vocês, ó. Ó, aqui meu esposo trouxe a caixa, né amor? Pesada? Tem muita coisa? Não, né? Gente, é apenas com essa caixa aqui e aquele saco de flores que eu vou mostrar pra vocês que a gente vai decorar essa festa. Vai, vai sair decoração. E o saco de flores que tá aqui, né? Então vamos lá começar porque eu tô só conversando aqui e nada de montar essa decoração. Mas, gente, lembra que eu falei que eu tinha um segredinho pra contar, uma coisa muito legal pra vocês? Uma novidade, algo bom? É, isso. O que que é um algo bom? O algo bom é que você vai ver essa decoração agora, onde? No canal da Clarice. Oi, que o canal é de mãe, né? Isso, vamos lá conferir, ver tudo certinho, passo a passo dessa decoração. Tá muito linda. Que tá agora, então lá no teu canal já tem, já, agora, os preparativos que você tá fazendo, né? Isso. De doce, de coisa. Os preparativos e a decoração. Ai, gente, então olha só, você não precisa nem esperar, não precisa esperar amanhã pra me passar aqui no canal. Não, porque tá lá no canal, é de mãe. Isso, já corram lá pra dar uma olhada. Corre lá pra ver. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar like nesse vídeo e corre lá no canal. É de mãe e se inscreve, dá aquele joinha. E acompanha por lá também, né? Tem muita coisa legal. Tem festa também. Tem festa, decoração, artesanato, costura, culinária, tudo. Tem muita coisa legal, gente. Muita coisa. Então é isso. Beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!